Coitadinho, lambarizinho vem comer fora da água. Que coisa mais fofa. Olha isso. Olha, olha. Muito lambarizinho. O que ele está criando? Olha isso, comendo fora da água. Não, fora da água. Olha, vem no seco, na areia para comer. Que coisa linda. Caraca. Se pôr a mão ali, é capaz que dá para pegar. Coisa mais linda do mundo. Olha, comendo fora da água. Chega, deita para comer. Como pode. Olha isso. Olha. Olha. Comendo bolachas. Chega, deitam. Nunca vi tantos. É grande concentração de lambariz. Vamos lá, vamos lá. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.